ó eu fiz o vídeo 1 já tá no canal do youtube na minha linha do tempo no facebook aqui é uma sala que foi preparada no hotelzinho mostra aqui a sala por favor tá tudo muito improvisado que tá em reforma tá então eu improvisei aqui para atender algumas a partir do hotelzinho que foi montado aqui na cidade quando eu cheguei já já tinha já tem fila na hora do jogo tem gente querendo que eu faço cachorro na verdade não tem hotelzinho aqui tem a pet shop beleza vip da estela tá e a gente está no hotelzinho onde eu fiz uma parceria a gente tem uma parceria hotelzinho já vai começar a funcionar tá todo mundo já avisado da região de avaré 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 é região né eu tô aqui no interior de são paulo onde vou já estou residindo vamos dizer assim é e chegou esse cachorro o vídeo 1 já tá lá a parte da parte higiênica ele não estava deixando fazer eu fiz a parte de contenção para todo mundo assistir inclusive o pessoal do whatsapp só eu vou responder as perguntas somente o pessoal que tá no grupo do whatsapp tá então é só vídeo para que você possa assistir eu não vou responder perguntas fora do whatsapp tá porque lá o pessoal pagou para ter aula online então vou ter que dar uma assistência maior do pessoal para eu fazer patinha esse tipo de contenção eu pôr um risco muito grande de tomar mordida tá e ele dá bocada feia já me furou já então eu preciso ele não deixa fazer pata vocês viram né e ele dá bote então eu vou fazer a mesma contenção que eu fiz na toalha ó vou fazer a toalha aqui passo aperto aqui não é para enforcar só que eu computei e vou fazer a pata não tem ninguém vai me ajudar ele não gosta ó é não tweeting é assim mesmo é maluco ó Se você terminar, que está no vídeo 1, que está no meu canal no YouTube, nesse link que está em cima, você encontra o vídeo em contenção, tá? Fazer a parte de trás, é só levantar aqui e virar aqui, ó. Só que é uma questão de facilência, porque o cachorro tem problemas neurológicos, no vídeo comportamental. Vou fazer a outra parte de trás, mantendo a toalha, tá? Ó. Eu vou pedir, só para o meu auxílio, por favor, com a mão direita, mantendo, segura aqui, não vai morder. Vai me morder, não vai morder. Aí eu consigo... E na verdade, essa toalha, está dando uma parte confortável para ele. Normalmente, com objetos difíceis, quando tem, é legal fazer isso, esse tipo de contenção. A unha dele, o cinto dele, está virando. Já vai ter que, ó, cortar. Ele não vai gostar nada, nada, de cortar o cinto dele. A unha, o cinto dele. Tira-se o excesso. Dessa maneira, você consegue fazer contenção. Contém o trabalho, vai virar para me pegar. Aí, você consegue. Simples assim. Mais uma dica do canal no YouTube. Se inscreva no canal. Esse é o segundo vídeo. Todo vídeo que subir, você será modificado. E a gente vai terminando essa parte.